Ligado, tá? Olha lá, X lá, lá seu cara. Tá filmando? Ligado tá, Bia. Ligado tá, Nika. Aqui, os caras estão aqui, pra soltar Ibeco, né? É porque eu sei que você era... Pra soltar Ibeco, né? Não, tem mais, tem. Na minha empresa, na empresa que eu trabalho, Ibeco, mãe e... E... Olha isso! Olha aqui! Olha o grande presente! Que chique demais! Olha aqui! Vou te mandar pra onde eu ponho a bola! Que bacana que vai... Ligado! Ligado! Chora? É caneco ainda? Meu Deus do céu! Rastei em mim! Olha aqui! Aí! Você é só ser campeão da sua transporte! Seu transporte!